Fibras alimentares, fibras dietéticas, quem não ouviu falar sobre isso? Na verdade, alimentos com fibra, alimentos fibrosos. Eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e eu vou nesse vídeo falar com vocês sobre os alimentos que contêm fibra. A fibra é, na verdade, um componente muito importante para a nossa saúde. As fibras alimentares são consideradas assim porque é um tipo de carboidrato que não é digerido pelo nosso intestino, que não é quebrado pelas enzimas que naturalmente quebram os carboidratos e fazem deles glicose circulante. Pois é, a maioria das fibras alimentares são várias delas, a gente tem fibra solúvel, fibra insolúvel, e daí dá um monte de nome para essas fibras como beta-glucanos, pectina e muitas outras coisas, muitos outros nomes que não vêm ao caso aqui. Mas as fibras, elas são importantes pelo seguinte motivo. Primeiro, elas fazem com que o trânsito intestinal fique melhor, elas ajudam também na absorção, ou seja, na verdade, elas ajudam a você absorver menos gordura, também previne a reabsorção de ácidos biliares. Sem falar que as fibras, elas vão ajudar bastante a microbiota intestinal, porque os nossos amigos, micróbios, as nossas bactérias, amigas bactérias e não amigas também, elas vão se alimentar de todas essas fibras, tá? E com isso a gente vai ter uma microbiota intestinal bem bacana, porque a gente vai ter mais bactérias amigas do que inimigas. É, é bem assim mesmo. A alimentação moderna, principalmente usando aí os carboidratos refinados, nos mostra por vários estudos que o consumo de fibras na dieta tradicional é muito baixo. No passado se consumia muitas fibras e hoje se consome uma quantidade muito baixa de fibras, tá? E isso tem gerado vários transtornos, principalmente no intestino. Uma ingestão maior de fibras, ela vai ajudar em vários quesitos relacionados à saúde, principalmente em doenças cardiovasculares, doenças que estão ligadas ao nosso sistema neurológico, também doenças relacionadas, por exemplo, ao diabetes, que é o excesso de açúcar no nosso sangue, o colesterol e algumas outras coisinhas mais que são, digamos que hoje, uma epidemia, uma pandemia em todo o mundo. Ajudando também no controle, no caso aí, da obesidade. As pessoas estão ingerindo cada vez menos fibras, devido aos alimentos super processados, feitos à base de farinhas que não contém fibra nenhuma. Então é muito interessante você se prevenir, você estudar um pouco mais sobre as fibras e ingerir alimentos que contenham mais fibras no seu cotidiano. A dieta é uma das armas mais importantes que nós temos para a nossa saúde, tá? E como você vai montar uma boa dieta? Observando quais os alimentos que você deve colocar na sua lista para você ter, para você prevenir, né? Para você ter uma boa saúde e prevenir doenças. Esses conhecimentos são muito importantes, principalmente para você que estuda a respeito de uma boa saúde e quer ter uma boa saúde. Esses conhecimentos estão disponíveis. Nós temos para você um curso de Naturopatia Clínica Avançado da Indústria da Saúde Brasil, onde você vai aprender tudo isso que eu acabei de falar para você e muito mais. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender muitas disciplinas que estão relacionadas à sua saúde e relacionadas também às terapias complementares, alternativas. Dietoterapia, você vai aprender sobre plantas medicinais, óleos essenciais, você vai aprender sobre argila, você vai aprender também sobre vitaminas, minerais, suplementação. Tudo isso nesse curso. É um curso com mais de 1.800 horas aula. No final desses dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde natural como um naturopata, porque a naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. É muito importante e muito interessante você colocar mais essa profissão no seu currículo acadêmico e você pode atuar nesta área, quem sabe atendendo os seus clientes, pacientes, tendo a sua loja de produtos naturais e muitas outras oportunidades que com certeza vão surgir se você fizer esse curso, tá? Se você ficou interessado na área das terapias complementares e alternativas, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, doutor João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Não perca tempo, você sabe que o cenário brasileiro, quanto a saúde, não anda lá muito bem das pernas, digamos assim. Então é muito importante você aprender a cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família e fazer disso também uma profissão. Então, vamos lá.